Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão e amigo do YouTube. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso humilde canal, Pequeno Produtor Urbano de Moçambique. E o prometido é devido, e no vídeo de hoje, como havíamos falado, dentro daquilo que são os episódios, os nossos capítulos, no qual nós falamos sobre a possibilidade de um suínocultor produzir suínos ou criar porcos sem recorrer à ração, nós havíamos falado, além dos frutos e das cascas de alguns animais, havíamos falado a respeito da mandioqueira, a folha da mandioqueira, e sobre a mandioca já falamos em vídeos anteriores, o vídeo está aqui na descrição. Então, a folha da mandioca, ou a mandioca, é uma planta típica da América do Sul, mas alguns estudiosos dizem que esta planta é típica e é natural exatamente do Brasil, do nosso país irmão, país lusófono, país que faz parte da Cplp. Agora, esta planta verde, como temos visto, é uma planta que cresce com facilidade em países tropicais, no qual Moçambique é um dos países que tem essa característica, é uma planta que chegou aqui em Moçambique para o consumo simplesmente humano através da colonização, foi através dos portugueses que Moçambique começou a cultivar esta planta, que foi milagrosa para aquele país que passava fome naquela época, e podíamos dizer que é o alimento do século. Agora, a mandioqueira é uma planta muito rica, falava da folha da mandioqueira, rica em proteína bruta, são 28%, e pilada, ela produz bons pratos aqui em Moçambique, até creio que no país chamado Brasil. Brasil, e esta planta que nós falamos é boa para o consumo humano, mas também é excelente para o consumo animal, porque ela é muito rica em vitamina A, e também é rica em cálcio. Vitamina A, nós sabemos que ela é uma vitamina que beneficia a visão, e o cálcio tem a ver com a estrutura óssea, e no crescimento, na evolução do próprio animal. Digo, principalmente para os animais que estiverem em crescimento, é bom administrar esta planta. Agora, esta mesma planta é produzida em África, é produzida também na Ásia, em países com características tropicais, e países quentes, e o campeão da produção dela é a Nigéria, e sabemos que os países da lusofonia são países que fazem parte do top 10. falamos exatamente do Brasil, da Angola e de Moçambique, que está em décimo lugar como um dos países produtores, segundo isto, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Própria Alimentação. Agora, meu querido irmão, o cultivo desta planta é muito simples, é uma planta que planta-se, desculpa-me a repetição, através da estacaria, e pode ser irrigada, assim como não, para o seu crescimento, ela poderá também depender do sequeiro, falo de uma agricultura de sequeiro, que depende exatamente da irrigação, que vem exatamente das chuvas. Então, é uma planta que qualquer suínocultor, que tenha uma pequena porção de terra, poderá plantá-la, deste mundo selecionando aquelas que são plantas comestíveis, e com uma variedade bastante benéfica, como esta que conseguimos ver aqui, que tem umas pontas vermelhas, aqui em Moçambique, chamam de munhanza, é uma planta, é uma espécie bastante saborosa, e que pode fazer bons pratos. E, para além da folha, eu queria enfatizar aqui a folha, a própria mandioca, podemos usar para fazer o feno, ou silagem, ou a forragem aqui em Moçambique, ou muguta na região sul. Em tempos de crise, é possível colher essa planta, deixar ela secar, e depois moermos, ou até pilarmos, deixarmos secar numa lona, para que depois possamos usar, em tempos de crise, para a alimentação dos próprios animais. Então, é uma planta que vale a pena, e é acessível, para qualquer suínocultor, produzir. E produzindo, não só para a alimentação, diríamos, dos próprios suínos, mas também para a alimentação humana. Como esta plantação, que nós conseguimos ver, é uma plantação bastante humilde, uma plantação numa pequena porção de terra, e vai reduzir vários gastos de ração. Então, recordarmos, meus queridos irmãos, que os nossos parentes, mais antigos, ou mais velhos, eles alimentavam-se, através da própria ração, o farelo aqui em Moçambique. E, as suas criações, as suas produções, eram remetidas, a alimentação delas, era exatamente a própria, folha de mandioca, e também, outras plantas silvestres, que são nativas. Temos um vídeo, neste canal, que falamos sobre, o benefício das folhas silvestres, na criação dos próprios suínos. Conseguimos ver, essas folhas verdes, cá em Moçambique. Folhas bastante belas, folhas, que mostram saúde, e são folhas, que, qualquer suínocultor, pode ter, ao redor, do seu corral, pode plantar, e trazendo o benefício, do próprio estrum, dos próprios bichos, regando com eles, e eles acabam, crescendo com bastante facilidade. Esta é a mandioqueira, uma planta típica do Brasil, como nós falamos, e é uma planta, que, muito sustentável, acessível, a todos nós, que estamos aqui. Eu digo, que todos, que entendem o português, fazem parte, daquela, da tabela, dos top 20, dos maiores produtores, de mandioca, a nível mundial, é bastante estranho, e daí, nós cremos, que de facto, é, na corrente, que defende, que esta planta, é natural do Brasil, seria coincidência, são países, que foram colonizados, pelo, pelo país, pelo, pelo país, irmão, chamado Portugal. Então, é daí, que nós acreditamos, que por causa, dessa facilidade, dos portugueses, é, essa comunicação, essa conexão, com os portugueses, eles possam ter levado, para as suas colônias, e hoje, ser uma cultura tradicional, aqui em Moçambique. Dando um exemplo, na região, shopping, Moçambique, é chamada, de, de, pequeno Brasil, porque, porque é uma região, que é riquíssima, região, no, da província de Gaza, entrando um pouco, em Moçambique, na região, chama-se Brasil, as pessoas chamam lá, de Brasil, porque é por causa, do excessivo, cultivo, da mandioca, e também, da, da castanha de caju. Então, irmão, que pela primeira vez, nos assiste, peço que subscreva, neste canal, acompanhe, os nossos vídeos, não são vídeos, de grande qualidade, de imagem, e com uma locução, eloquente, não, são vídeos simples, mas eu creio, que podem te ajudar, é possível criar, sim, porcos, sem recorrer à ração, esta é a única forma, que eu vejo, que podemos recorrer, para driblar, aquilo que é o preço das rações, que está, cada vez mais em alta, e tem feito, muitos, suinocultores, desanimarem, daquilo que é, as suas criações, então, peço que subscreva, acompanhe, o nosso humilde canal, pequeno produtor, urbano de Moçambique, e saiba, que esta folha, é rica em vitamina A, é rica, tem 28% de proteína, bruta, que é essencial, para o desenvolvimento, das células vitais, dos próprios animais, e também, é rica em cálcio, boa, para o crescimento, dos próprios suínos, então, fique com o senhor, acompanhe, nossos serviços, acompanhe, nosso canal, nossos vídeos, um xalão, Brasil. E aí, vou te dar – Obrigado.